A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 17 versículos 11 a 19 Naquele tempo Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste para que eles sejam um como nós somos um Quando eu estava com eles guardava-os em teu nome, o nome que me deste Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu a não ser o filho da perdição para se cumprir a escritura Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas estando ainda no mundo Para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou Porque não são do mundo, como eu não sou do mundo Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo Consagra-os na verdade A tua palavra é verdade Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo Eu me consagro por eles Afim de que eles também sejam consagrados na verdade Caríssimo irmão, caríssima irmã Vivemos esta última semana antes do Pentecostes Que será celebrada no próximo domingo É a semana de orações pela unidade dos cristãos E os textos dos evangelhos nesses dias Nos fazem ouvir o capítulo 17 de São João A oração sacerdotal Até sugiro que cada um de nós em casa Tome a Sagrada Escritura, tome a Bíblia E leia nesses dias Este capítulo 17 de São João Para experimentar uma coisa muito importante Leia este capítulo Sentindo que Jesus rezava por você Ele rezava por nós Ele pede algumas coisas Do evangelho de hoje Eu saliento o fato dele pedir Que nós sejamos um Como ele e o Pai somos um São um Jesus pede a unidade Pede que aqui na terra os cristãos Reflitam essa unidade que existe no céu Entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo Que nós busquemos esta unidade Segunda coisa que ele pede Não peço que os tires do mundo Mas que os preserves do mal Nós não podemos criar Uma espécie de reserva Uma bolha Quando não teremos contato com a maldade Com o erro que existe no mundo Ao contrário Devemos estar no meio do mundo No meio de todas as coisas Que possam existir Mas para ser fermento Dessa unidade E dessa vida com Deus E para tanto Os pedidos feitos no evangelho de hoje Consagra-os Diz Jesus na verdade Compromisso com a verdade Fará com que nós realizemos Toda essa presença Coragem De estar no meio do mundo Com o fermento do evangelho Palavra de vida eterna Amém 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 Obrigado.